Provérbios capítulo 6 Advertência contra o servir de fiador Meu filho, se você se tornou fiador do seu próximo ou se comprometeu com um estranho através de um aperto de mãos, e agora está preso pelas palavras que você mesmo disse, então você está numa situação difícil. Portanto, meu filho, já que você se comprometeu com o seu próximo, vai e humilhe-se, insista em incomódio. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se da situação, como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Advertência contra a prediça Observe a formiga, ó preguiçoso, reflita sobre os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Advertência contra a maldade O perverso não tem caráter Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído, irremediavelmente. Há seis coisas que o senhor odeia, sete coisas que ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Há testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Advertência contra a mulher adúltera Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, até-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão, quando dormir, o estarão protegendo, quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobisse em seu coração a beleza dela, nem se deixe seduzir pelos seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia, ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar sete vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.